Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Coronavírus, aviões da FAB já estão a caminho da China para o resgate de cerca de 30 brasileiros. Eles chegam no sábado ao Brasil e vão ficar 18 dias isolados na base aérea de Anápolis. A taxa de juros da economia chega ao menor patamar da história, 4,25%. E veja também, 400 dias de governo. Você vai ver as políticas adotadas como os leilões de energia e a diminuição dos índices de criminalidade em todo o país. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Pela quinta vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, reduziu a taxa básica de juros da economia. Vamos conversar com a repórter Selma Dias, que tem mais detalhes para a gente. Selma, 4,25%. Menor nível da história, não é isso? Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, a decisão foi por unanimidade, tivemos um corte de 0,25% e a taxa foi mesmo fixada em 4,25% ao ano. A tendência é que o Banco Central de agora em diante interrompa os cortes, mas de qualquer forma nós tivemos então a menor taxa da série histórica. A gente sabe que a Selic serve de referência para o controle da inflação, que para esse ano foi estimada pelo governo em 4%. Tudo isso favorece o mercado porque os juros baixos barateiam o crédito e incentivam também a produção e o consumo. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que a economia brasileira está em plena recuperação, com a queda no desemprego, controle na inflação e agora a menor taxa de juros aí da história. Isso também tem reflexo nas exportações brasileiras. A de carne bovina, por exemplo, cresceu quase 10% em janeiro desse ano em relação ao mesmo período de 2019. Nós tivemos quase 136 mil toneladas vendidas aí para outros países, 53 mil só para a China, um país que aumentou o consumo do nosso produto em quase 126%. 6%, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. 400 dias de governo. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e ministros fizeram um balanço do período. E o presidente disse que é possível mudar o destino do Brasil. Na cerimônia foram assinados vários atos, entre eles o que propõe a regulamentação da mineração e geração de energia elétrica, garimpo, agricultura, pecuária, extrativismo e turismo nas áreas indígenas. De acordo com o governo, nessas áreas, o garimpo só poderá ser exercido por não indígenas se houver consentimento dos índios daquela região. As tribos brasileiras terão o direito de escolher, como qualquer cidadão brasileiro, como é que será gerida a sua riqueza e o que será obtido em proveito exclusivo daquela tribo, naquela área, com uma decisão absolutamente independente de cada tribo brasileira. Outro texto prevê a instição de 300 decretos para facilitar a legislação. Desde o início do governo, 2.300 decretos já foram revogados. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as mudanças que estão ocorrendo no Brasil. 400 dias do nosso governo, confesso, foram dias seguidos, ininterruptos, de muita tribulação, sacrifício, empenho, dedicação, mas com um grande time do meu lado, os nossos ministros. Um outro decreto assinado durante a cerimônia prevê a criação do programa Mais Luz para a Amazônia, que tem como prioridade levar energia elétrica para escolas, postos de saúde e famílias de baixa renda que vivem em assentamentos rurais, áreas indígenas ou quilombolas da região. Serão investidos mais de 2 bilhões de reais em energia renovável para atender essas áreas isoladas até 2026, beneficiando mais de 300 mil brasileiros. Na área de ciência e tecnologia, foram assinados ainda decretos que prevêem a promulgação do acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos, sobre o Centro Espacial de Alcântaro, no Maranhão. O acordo vai permitir a exploração comercial da base de Alcântara, que deve receber investimentos em infraestrutura para começar a operar. Logicamente, você vai ter muitas empresas participando, não só na construção da infraestrutura dentro da área do centro, propriamente dito, onde fica o controle, as bases, as plataformas de lançamento, mas também no entorno. Vai precisar de estradas, vai precisar de uma melhoria daquela infraestrutura para o início das operações do centro. E nós vamos direto agora ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda sobre esses 400 dias. Não é isso, Lu? Bom dia. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro continua comemorando esses 400 dias de governo. Pelas redes sociais, ele lembrou que obras que estavam paradas há décadas estão sendo concluídas. Comentou sobre as ações que geraram liberdade econômica para o país e também os acordos internacionais que vêm sendo concretizados. E mais uma vez o presidente citou a queda na criminalidade em todo o país, com destaque para redução em 21% no número de homicídios. E dando continuidade ao projeto de transparência das ações do governo, a partir desta semana, todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes vão ter que usar o pregão eletrônico para adquirir mercadorias e serviços com recursos da União. E agora a gente fala da agenda. Hoje o presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. O ministério está divulgando que nos próximos 30 anos estão previstos investimentos e arrecadações bilionárias com royalties no setor do petróleo. Renata. Obrigada pelas informações. Luciana, bom trabalho para você. Vamos falar agora sobre o coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está reunido neste momento com secretários de saúde dos estados para padronizar as medidas de prevenção adotadas pelo governo federal sobre o coronavírus. E os aviões da FAB já estão a caminho do país asiático para resgatar os brasileiros que estão na China. Vários cuidados estão sendo tomados até a volta ao Brasil, prevista para este sábado. Os aviões decolaram da base aérea de Brasília por volta do meio-dia, cada um com capacidade para 30 pessoas. Uma equipe da TV Brasil foi junto para registrar a missão de resgate e também ficará de quarentena em Anápolis. Além da tripulação, nós temos em cada avião seis médicos nossos e um médico do Ministério da Saúde. Esses sete médicos fazem o revezamento a cada três horas, utilizando esse equipamento, essa máscara que é o padrão 95, que é então de uma atividade hospitalar mais efetiva para que possam ter contato em voo com os nossos passageiros. É um voo longo. O itinerário prevê pelo menos quatro escalas para reabastecimento na ida e na volta. Las Palmas, na Espanha. Varsóvia, na Polônia. Em Uruqui, na China. Os aviões chegam na sexta-feira e no mesmo dia retornam para o Brasil, com previsão de desembarque no sábado na base aérea de Anápolis, em Goiás. Segundo o Ministério da Defesa, 34 pessoas vão deixar a China. Sete são crianças e quatro são chineses familiares desses brasileiros. Assim que chegarem ao Brasil, passarão imediatamente para um regime de isolamento por 18 dias. Inclusive, o nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena. Então é responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá. E durante o voo, o nosso repórter cinematográfico, Arley de Andrade, conversou com o capitão aviador, José Ananias Pereira, sobre o desafio nesta missão. Vamos ouvir. Para a gente é uma missão especial, porque o resgate de companheiros brasileiros que estão lá na China, a gente se coloca um pouco de empatia no lugar deles. Imagina a situação deles num país diferente, longe de casa, as famílias deles, principalmente, os familiares deles aqui no Brasil, preocupados com a situação deles. Então a gente fica feliz de ir lá, resgatá-los, trazer de volta o Brasil, a terra da gente, da minha querida. E a gente fica feliz em contribuir na missão como um todo. E o Brasil não tem casos do novo coronavírus confirmados. E caiu para 11 o número de pacientes investigados. Caiu de 13 para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Outros 21 foram descartados. Rio de Janeiro e Santa Catarina tem um caso suspeito. No Rio Grande do Sul, cinco casos estão sendo investigados. E em São Paulo, há quatro em análise. Mesmo sem casos confirmados do coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde está se preparando para contratar mil leitos extras de UTI em todo o país. E para comprar cerca de 140 milhões de reais em produtos de proteção individual, como máscaras, luvas e óculos. Tudo para equipar o Sistema Único de Saúde. Nós vamos pedir para que os hospitais de referência se preparem para esta ampliação, mas a ampliação só vai ocorrer de acordo com a evolução da doença. Em visita à Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde disse que vai enviar ao Congresso Nacional, na semana que vem, um novo projeto sobre emergência de saúde. O objetivo é estabelecer uma política ampla de combate a epidemias. Nesta terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece os procedimentos que podem ser adotados em caso de emergência de saúde pública por conta do coronavírus. O presidente Rodrigo Maia, muito solícito com os parlamentares, uma reunião de líderes, reconheceram a urgência e votaram praticamente sem crítica ao projeto. Cidades do Rio Grande do Sul e do Amazonas vão receber mais de R$ 500 mil do Ministério do Desenvolvimento Regional para recuperar estragos causados por chuvas e vendavais. A maior parte do recurso vai para o município gaúcho de Santana do Livramento para recuperar o sistema de drenagem e reestabelecer a circulação de veículos em ruas que foram danificadas pelas fortes chuvas. Já a cidade amazonense de Manacapuru vai receber quase R$ 58 mil para reconstruir coberturas e instalações elétricas em residências. Já estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E o programa conta com várias novidades. Danilo se formou em jornalismo em 2018 numa universidade particular de Brasília. Ele conta que só conseguiu realizar o sonho de cursar uma faculdade e ter experiência profissional porque teve acesso ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Eu não tinha todo mês que me preocupar em arcar com a mensalidade de faculdade que é alta, né? O FIES então me deu essa segurança de poder fazer meus estágios, poder me profissionalizar melhor na área e também fazer a graduação junto. Eu acho que isso para mim foi muito importante para chegar no patamar que eu estou hoje. O FIES é um programa que financia cursos superiores em faculdades particulares para quem não tem condições de pagar. Depois de quase 20 anos, o FIES foi repaginado e permite agora amplo acesso aos estudantes. Para este ano, a oferta é de 100 mil vagas. O programa é dividido em duas modalidades. A oferta de vagas com juros zero vale para estudantes com renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. É preciso ter feito o Enem e obtido pelo menos 450 pontos sem zerar a redação. Já a segunda modalidade, chamada PFIES, é direcionada a quem tem renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos são de bancos privados ou fundos constitucionais. Também é preciso ter nota mínima de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Tanto no FIES, juros zero, quanto no PFIES, o estudante só começa a pagar a dívida depois de formado. Nós vamos cobrar dele um percentual da renda, que varia de 8% a 12%. Se ele não tiver emprego, ele vai continuar pagando uma parcela mínima, que é o que ele pagava quando ele estudava. E quando ele tiver emprego, ele retoma esse pagamento das mensalidades. Então, a tendência é que ele não se torne mais inadimplente. Você pode se estabelecer no mercado de trabalho para depois começar a pagar a faculdade. As inscrições vão até o dia 12 de fevereiro pelo site fies.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Ótima quinta-feira e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho